Tipo o perigo andar gigando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo Com várias putas na lista É tanta piranha antiga Vejou a memória do meu celular Tá chovendo no pião Noitade na vida Se o sol tá estralando A roneteira que vai cantar Nós que o roleta se vê a noite inteira Aclado de tatu corrente dedeira Fazendo o som de verdade caminhar É Me virou viciante pro consumo Na madrugada é nós que tá parando Tu nunca roda da meia meia lá no ar Aqui não me quis hoje Me ligou de novo Não queria nem pintado de ouro E agora se eu saco o cordão ela dá É Saí da favela mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora Vem no sapatinho Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando eu trombar Nós chega fala fim É Bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembra o nego enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembra o nego enfabelado Lembra o nego enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Tipo perigo andar gigando na pista Bigodinho de terrorista faz as meninas pirar Celular gringo com várias lutas na lista É tanta piranha antiga Encheu a memória do meu celular Se tá chovendo no peão nós tá de naveira Se o sol tá estralando a roneteira que vai cantar Nós que o roleta se feia a noite inteira Aclado de tatu corrente e dedeira Fazendo o som de verdade caminhar É, me virou viciante pro consumo Na madruga é nós que tá parando Tu nunca roda da meia meia ela no ar Aqui não me quis hoje me ligou de novo Não queria nem pintado de ouro E agora se eu saco o cordão ela dá É, saí da favela mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora vem no sapatinho Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando eu trombar não chega fala fininho É, bota fogo em mais um baseado Não salve nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o negro enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Não salve nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o negro enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar É uma chave de São Paulo Uma bomba a todo instante Esse é o Matheus e tu na funk